Uma frase declamada no meio da entrevista concedida nesta segunda-feira ao site Poder 360, manteve Glaze Hoffman no palco onde um bando de canastrões e vigaristas encena a ópera dos malandros, que louva a inocência de Lula. Ouçam o que disse Glaze, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso vai ter que matar gente, fecha aspas. Hoje à tarde ela tentou explicar-se no Twitter. Disse que usou uma força de expressão para mostrar o quanto Lula é amado pelo povo brasileiro. Quase todo integrante do partido que virou bando lembra um Napoleão de hospício, mas nenhum está disposto a perder a vida para manter em liberdade um criminoso condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.